Ele é polêmico, extraordinário, com a mente de vilã e o naipe de empresário Dá um mergulho a seco, não nada mais em água, piscina é de dinheiro e a taça é de prata Ele é polêmico, extraordinário, com a mente de vilã e o naipe de empresário Dá um mergulho a seco, não nada mais em água, piscina é de dinheiro Dá um mergulho a seco, não nada mais em água, piscina é de dinheiro E este jogo de palavras, porque eu sei que basta, pra mim te conquistar Sei que não vou precisar, mas já vou deixar bem claro que eu não vou continuar Porque mais tarde tem mais, pra mim fica bem suave, vou flutuar minha nave e continuar no ar Quadro M tá chegando não pra parar, imaginar afetar aqueles que vão falar Mal vou te elogiar, com Deus eu sempre vou estar Aondei uma princesa só pro meu tempo passar, é de me botar na mesa na suíça e classe Mas eu cheguei na pica, discreto no meu andar, no mesmo ano vou pisar Discreto no meu andar e na cara 24K, é a nave acelerar A vitória e a tal da princesa, os 4M, os 4M São cinco metas que eu tenho na mente, uma já conquistei, quer ser dos 4M Música tá em mim, o humor nem veio após, mulher espero, eu fui buscar o M Vai, 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 vai faz o beat, tem que eu passar Levada, depois espalha esse som, pra tocar na quebrada Marola, carrabá, fazendo massa, na rua de talhão Respeitando a criança da menina, que se joga depois disso diz Eu tô focado no milhão, rapidinho passada Hoje eu quero investir, pra depois me distrair Tomando uma Jack, oi cunhão da bachada E assim, nós vai, ó E são cinco metais, que eu tenho na mente Uma já conquistei, que é ser os quatro M Música tá em mim, não morrem bem a pós Mulher espera o povo, eu fui buscar o M pra nós Vai, 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 vai Tô tranquila, o mundão girou Foca aqui como tá, 4M, amor Tô tranquilão, o mundão girou Foca aqui como tá, 4M, fechou Tá ligado, hein? Ó, ó, e eu nunca vi alguém assim Rebolando desse jeito Depois eu farei meu green Faz tudo tão perfeito Eu tava no baile com R7 Do nada, apareceu uma gata Doida, doida, doida Doida, doida, doida Chacoalhando a chacoalhando a chacoalhando a lata Chacoalhando a lata Eu vou deixar ela louquinha Vou deixar ela louquinha Um pouquinho de maconha De lance de valida Elas gostam dos inocentes E sabem que o bonde é culpado Mas ultimamente elas têm mudado de lado E pra se envolver com os 4M E pra se envolver com os 4M que tá forte E pra se envolver com esses cara que hoje tá forte Paga 3,50 e vem do centro pra nó Paga 3,50 e a vida só Boa só na noite, hein? É o pocho É o pocho É o pocho É o pocho